Este é o novo Ford Real Um carro com muita personalidade, por isso vai agradar os mais diferentes tipos de pessoas Quem tem personalidade esportiva, vai adorar o motor 2.0 com injeção eletrônica e a segurança de sprays abertos Quem precisa de espaço, vai adorar o porta-malas O banco traseiro, a altura interna, a largura, os maiores da categoria Quem valoriza o conforto, vai apreciar a direção hidráulica e o câmbio automático Pessoas que amam o belo, vão se impressionar com a originalidade do seu design Em cima desse carro, as pessoas podem encontrar sua verdadeira personalidade Forte Goiás, mais que um carro